Música Pra você uma ótima noite no ar mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan iniciando os especiais do mês de março um mês extremamente importante, o fevereiro já ficou pra trás como eu já até brinquei aqui em outras oportunidades e é literalmente uma brincadeira mesmo porque a maioria dos brasileiros dizem o que? que o Brasil só começa na verdade a funcionar depois do mês de março passou o carnaval, vamos começar o ano então eu sei que o ano não para, desde o primeiro dia de janeiro os impostos estão aí, a correria do dia a dia é pra todos é uma brincadeira, mas é válido muita gente acaba acreditando nisso e faz as coisas acontecer só a partir de março março é um mês muito especial, você que está em casa é nosso convidado participe aqui no Plantão 47, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 999273591 hoje sábado 3 de março gente, por que eu disse que março é um mês extremamente importante? no dia 8 de março é celebrado o dia internacional da mulher e pra quem acompanha o Plantão de 3 anos pra cá, desde a minha chegada a gente sempre tenta tocar nesse tema que é tão importante hoje pela manhã até em uma reunião de pauta, eu estava falando com a Ediana que é a produtora do Plantão e existe uma grande preocupação, até pela editoria do programa em tentar de certa forma alertar as mulheres que nos acompanham alertar o nosso público com relação à saúde com relação à violência, que nós já falamos tantas vezes também é apenas uma data, mas o diálogo e a questão da visão mesmo de se amar e de se cuidar, tem que acontecer durante todos os dias do ano pra isso, pra falar sobre esse tema tão bacana e tão importante eu recebo aqui, ela que é médica ginecologista doutora Patrícia Menossi e também a enfermeira Luciana Teodoro a Luciana que já participou com a gente inclusive em outra oportunidade aqui no Plantão 47 falando, claro, das mulheres doutora Patrícia, deixa eu dar boa noite seja bem-vinda, muito honrada com a sua presença Obrigada, eu que estou muito agradecida pelo convite Nós é que agradecemos Luciana já esteve com a gente aqui faz pouco tempo, quer dizer, foi ano passado que você esteve aqui, no segundo semestre do ano passado É, nós estivemos aqui no Outubro Rosa Foi no Outubro Rosa Boa noite, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui falando de tema tão importante falando sobre nós, mulheres Com certeza, até porque a Luciana citou aqui o Outubro Rosa vamos, chegando no segundo semestre desse ano vamos abordar novamente esses temas e aí doutora Patrícia, hoje muito se fala das datas acabou que virou uma marca mesmo temos Outubro Rosa, que é tão divulgado o Novembro Azul também pra nós homens o Dezembro e por aí vai cada mês tem uma data mas é uma questão de simbolismo pra alertar as nossas amigas mas tem que ser todo dia, né? É, um simbolismo, na verdade, um chamariz uma lembrança pra aquelas pessoas que estão, já estão com seus exames vencendo ou vencidos há muito tempo mas na verdade, todo ano, todo dia a prevenção é o tratamento é a maior parte do tratamento a prevenção a prevenção, né? e não só a gente fala muito do câncer de mama câncer do colo do útero, né? mas tem várias outras coisas, né? a gente não tem que ir só no médico por causa disso a gente não tem que ir só no ginecologista por causa disso, né? a gente tem que ir menina menstrua o legal é a mãe já pegar e levar a filha, né? pra já conhecer, já saber como que é saber se tá tudo em ordem, né? não tá tendo relação, mas tem que ir da mesma forma, né? porque a gente tem vários outros problemas, né? e até pra ficar habituada com aquilo de ir ao médico, né? muito bem existe uma idade mínima pra mulher procurar a ginecologista? não ou ginecologista? não, eu atendo várias crianças mesmo sabe? a mãe acha que tá com algum problema na parte genital acha que a mama tá desenvolvendo antes da hora então a gente atende desde criança até a senilidade, né? mas, assim, eu como mãe acho super legal quando a menina menstrua a mãe vai, pega e já leva pra ter informações, né? orientações e pra passar, né? aquele medo de ter que ir no ginecologista acho que é uma coisa habitual atual, isso, né? salmido a gente não vai no dentista, né? pra de exame de rotina, né? o certo também é ir pra pra prevenir conhecer se conhecer, né? com certeza eu acho que principalmente tocando nesse ponto, Luciana o início ali da visita ao ginecologista falando da adolescente ainda esse contato, né? com a mãe a confiança entre mãe e filha essa conversa e o conhecer ali a rotina da filha faz toda a diferença, né? faz muita diferença e até, assim, a liberdade a liberdade entre mãe e filha e às vezes até o tato do profissional médico com a criança às vezes dá mais abertura e mais liberdade e a criança passa a compreender e passa a ter mais confiança na mãe ainda ou às vezes a mãe não se sente apta a conversar com a filha acontece isso, né? acontece isso também então, assim isso abre um leque de confiança entendeu? então é muito legal isso é legal a filha confiar na mãe e tem esse lance que ela falou que a mãe às vezes não tem essa abertura toda às vezes por timidez pois é então tem mãe que não consegue conversar com a filha né? isso é super legal então que ela leve e a gente conversa mas, assim o maior ponto que eu vejo é a mãe estar mostrando pra filha que ela é amiga que a filha pode contar com a mãe porque senão ela vai tirar dúvida com a amiga que sabe menos que ela né? então eu acho que esse é um ponto crucial aí da questão né? que a rua ensina tudo mas ensina do jeito que ela que ela sabe a rua ensina tudo o dia a dia ele acaba ensinando tudo de uma maneira errônea mas é interessante isso né? você que está assistindo o plantão agora tem um diálogo com a sua filha eu acho que é extremamente importante isso a própria mídia hoje proporciona essa questão do diálogo às vezes até mesmo através da dramaturgia né? do cinema das novelas né? o próprio jornalismo trazendo à tona um tema desse pra fazer com que vocês que estamos assistindo agora né? possam refletir sobre esse assunto por que não? né? ter aquela proximidade maior com a filha né? olha e não só a mãe porque tem alguns pais né Lu? que levam as filhas tem pais que são abertos eles ficam esperando as filhas lá na recepção e levam pra exame de rotina meninas assim não é porque está indo no ginecologista que já está tendo uma vida sexual ativa e não é porque você está levando que você está estimulando até você está é um meio de prevenção de ensinar a gente aprende tanta coisa na escola e isso é mais um ensinamento que olha só que legal então tem muitos pais que acabam acompanhando as filhas muito legal isso eu fico muito feliz quando eu vejo esse relacionamento que bacana isso essa troca de ideias ela é fundamental é importante botar isso em prática né gente? ficar só na teoria também não adianta né doutora? né? é minha filha não vai namorar só fala né? minha filha não vai namorar né? não vamos participar né? participa de tudo na vida eu acho que é um momento importante né? a questão da prevenção doutora você citou aí ó tem aquela época do ano que eu gosto de ir no médico fazer uma bateria de exames tem gente que é assim tem uns que nem procuram o médico pois é espero sentir uma dorzinha ali algo diferente aqui isso não é o correto não não porque geralmente essas doenças elas são muito silenciosas né? por exemplo um câncer de colo de útero ele só vai dar sinal quando ele já está em um estágio muito avançado né? um nódulo na mama a gente só consegue palpar quando ele já está maior então por isso que existe o exame de rotina os exames de imagem tudo que são necessários mesmo quem não sente nada o câncer de colo de útero ele é de difícil diagnóstico ou não? não ele é assim no exame clínico né? e também no exame de papanicolau né? no exame preventivo do colo do útero é possível detectar ele no início no início e mesmo antes no estágio pré-câncer até no estágio pré-câncer pré-câncer tá? igual a mamografia também muitos nódulos a gente consegue visualizar quando eles ainda estão na fase de micro calcificações que são como se fossem umas areiazinhas que eles nem formaram o nódulo isso modifica muito prognóstico o tratamento acaba dificultando ok melhora melhora muito a gente descobri então no início né? o tratamento melhora muito né? é um diagnóstico precoce é o precoce é o precoce é o que a gente tanto fala aqui isso é um diagnóstico você vai fazer um diagnóstico é um estágio inicial é o que a gente é um diagnóstico e você tem aí mais de 95% de chance de cura as chances de cura então elas são altíssimas são altíssimas só que aí o que acontece a pessoa só vai procurar um médico quando ele já sente o nódulo que já é já um tamanho já questões de centímetros que você consegue detectar fazendo o o autoexame o autoexame aí já está no estadio mais avançado então às vezes ele já nem está localizado mais porque a mãe tem a mulher ela tem por si só ela já tem aquela questão de ser cuidadora eu tenho que cuidar do meu filho eu tenho que cuidar do meu marido eu tenho que cuidar disso eu tenho que cuidar eu fico para depois às vezes assim já não passo não está doendo não estou sentindo nada aí deixa depois eu faço então esse sentimento de mãe zona então acaba postergando o diagnóstico eu acho que é eu acho que é uma realidade na vida de todo mundo principalmente das mãezonas a minha mãe ela é a minha mãe tem essa mania e aí eu tenho que ir lá como filho mas eu sou o filho mais novo mas eu pego muito no pé da minha mãe com relação a isso e falo poxa mãe está sentindo uma dor aqui por que eu não procuro médico e ela fala isso ela costuma falar porque tem que fazer aquilo ali tem que arrumar aquelas coisas e vai deixando isso não é legal não é legal mas assim o interessante que hoje hoje a gente tem muitas fontes de informações de prevenção não é por falta que assim eu sou ignorante no assunto é porque a gente deixa para depois por que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para depois por isso que a gente tem muitos diagnósticos em estadio avançado só que aí depois é aquele ditado a gente só aprende a nadar depois que a água bate no bumbum somente depois desse estágio infelizmente aí depois o que acontece como hoje é o meu trabalho eu trabalho com quimioterapia aí vem a depressão vem a situação de abandono por que que isso eu vou morrer eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo aí a mulher se sente abandonada se sente assim a última das pessoas que ninguém me quer vem todo aquele tem todo esse fator psicológico depois do diagnóstico mas eu acho assim então um conselho bom que eu acho assim a gente não consegue cuidar de ninguém né porque a gente mulher tem mania de cuidar mesmo do marido dos filhos da mãe do pai então a gente não consegue cuidar de ninguém se a gente não cuidar se a gente não estiver bem né no avião no avião se acontece alguma coisa a gente não tem que pôr a máscara antes na gente para pôr nos outros né então para a gente conseguir cuidar da nossa família a gente precisa estar bem né então eu acho que isso a gente tem que levar e tem que arranjar entre a escola entre aí do supermercado a gente tem que arranjar um tempinho com certeza isso é verdade apesar que isso tem um eu tenho sentido assim às vezes passando pela João Pinheiro eu tenho assim várias mulheres caminhando e correndo a questão de academia você vê hoje isso graças a Deus está mudando está muito hoje porque quais são os maiores fatores de câncer de mama obesidade né o álcool fumo sedentarismo sedentarismo é um dos principais fatores também é um dos principais então assim quer dizer a gente está mudando tem gente que está largando do fogão e da máquina de lavar e está indo para fazer exercício físico até a gente né Lu até a gente quem sou eu mas é bom mas acho que o ser humano ele está buscando mais isso a gente acompanha até mesmo nas redes sociais a quantidade de pessoas que ficam ali postando mesmo fotos ali do dia a dia da rotina que é a correria do trabalho depois tem exercício físico que faz toda a diferença isso ajuda e muito ajuda faz toda a diferença faz toda a diferença olha eu quero falar para você da Vital Empreendimentos se você está acompanhando o Plantão 47 está acompanhando inclusive nas imagens a Vital trouxe para Poços de Caldas o Green Park é um Minha Casa Minha Vida apartamentos com dois quartos duas varandas e aproximadamente mil e quinhentos metros quadrados de área de lazer tem um estande de vendas na rua Doutor Vicente Resdola número 63 é só você passar por lá e fechar negócio com toda a equipe da Vital aliás a Vital Empreendimentos tem várias construções são vários empreendimentos aqui em Poços de Caldas você vai se surpreender com os projetos arquitetônicos da Vital quer falar com a equipe? ligue 0800-887-0575 0800-887-0575 Vital Empreendimentos grande parceira aqui do Plantão 47 vai para o primeiro intervalo daqui a pouco a gente volta com a segunda parte desse Plantão Especial falando da saúde da mulher até já